Cai na onde que eu tô caindo? Não é na escola, não. O meu tá sem suco? Não sei. Você tirou o áudio? Acho que eu tirei. Não, nem, não. Tem o cara aqui, tá indo comigo. Meu filho. Acho que eu tô de classe. Eu tô de peruginho. Ô, mata. Tem ele aqui. Matou? E aí? Eu só tô de mini-12. Mini-12 e mochila 3. Ute aí. Você é a Olivia teletransportosa. Que? Olivia teletransportosa. Olivia? É, a personagem. Anda, você matou aí? Nossa, que lute que tá uma beleza. Até 12. Já achei a coronel 3 e a cartucho 3. Eu tô com o stock 3. Ela aqui. Não, não, mata não, mata não. Então vem, meu filho. Ajuda, me segue, meu filho. Ela até fugiu já. Ah, não. Ela fugiu não. Eu tô indo ruxar nela. Esse cara é doido. Ô, eu tenho um cara aqui na minha frente. Pode deixar que ele é meu. Ela tá dando bola. Vou pegar a arma e dar o livro. O que que eu tiro? Dois. Dois balas. Dois balas. Dois balas. Dois balas. Dois balas. Ah, achei a VSS. Boa. Agora eu tô com mira. Desclamado. Ah, deixa eu matar. Matei Olivia, matei Olivia. Eu vou matar esse cara aqui. Não era Olivia que você matou não, dois? Essa que é Olivia? O AWN. Certo? Que a fama. E aí